Hoje começa a oportunidade que está sendo abalada para cada um de nós aqui. Agora vamos falar com a palestra. A qualidade do nosso lado, mas a qualidade do nosso lado está aqui. Somos escolhidos para conversar novamente com a competição. Quero que cada um tome uma alegria, uma responsabilidade, um coragem para nós fazer a diferença lá dentro. Vai ter que se mostrar agora, nesse grupo de equipe. Enquanto nós estivermos lá dentro, nós vamos correr para o voto e para o nosso companheiro. Para a palestra. Vai ao ouvinte e vai ao céu. Seu dinheiro que seja nosso homem, melhor o nosso rei. O voto seja alegre do meu juro, melhor o nosso preço. Assim com o voto é o meu ser querido, não deixeis de arrependimento para o voto. Para a palestra. Um. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!